Olá pessoalzinho querido, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos! Se você for novo ou nova por aqui, aproveita, se inscreva no canal, ative a notificação e o sininho vai tocar para você quando for postado um vídeo novo, ok? Muito bem pessoalzinho querido, neste vídeo nós vamos falar especificamente sobre bases. Por incrível que pareça, muitas pessoas não sabem qual o tipo de base usar de acordo com aquele problema que está enfrentando. Então, nós vamos ver aqui juntinhas quais são alguns tipos de base mais comuns e mais usados. Você sabia que existe pelo menos no mercado 4 tipos de base com funções diferentes? Então, vamos aproveitar e conhecer quais são esses 4 tipos de base que você pode usar para trazer para suas unhas mais beleza e mais saúde também. Porém, independente do tipo de base que você escolher, é bom saber que todas vão ter os mesmos benefícios com relação aos cuidados das unhas. Nesta tarefa, a missão do esmalte transparente é proteger a ponta dos dedos, deixar as unhas mais uniformes e também para criar uma barreira entre ela e o esmalte colorido. Por isso, a base, a aplicação da base é o passo número 1 antes da esmaltação. A primeira que o Franco vai colocar aqui é a base protetora. Essa é a base mais comum. Ela pode e deve ser usada em qualquer tipo de unha, já que tem como função proteger a pontinha dos dedos do contato direto com o esmalte. E também, de quebra, melhorar a fixação da cor usada na esmaltação. A primeira foto que o Franco está colocando aí é a base da colorama, ou seja, a base cetim, que tem exatamente como característica acabamento com toque acetinado. A GIFIC também tem uma com fortalecedor. Essa que o Franco está colocando é a da Cora. Essa daqui que o Franco está colocando também é uma base cetim da Ideal. A segunda, gente, é a base niveladora. Se você tem algum tipo de ondulação na superfície das unhas, seja na vertical ou na horizontal, esta é a base perfeita. Ela vai ajudar a deixar tudo mais plano e uniforme, garantindo que o resultado final da esmaltação seja impecável. O Franco está colocando para vocês a foto da base da colorama, que é a base pró-nivelamento. Ela tem na sua composição ceramidas, como provitamina B5 e microesferas de cerâmica, ou seja, tudo que as unhas precisam para dar adeus às ondulações. A Risqué também tem essa daí que o Franco está colocando. A próxima é da Impala e a última é a da GIFIC. Agora, nós vamos falar sobre a base fortalecedora. A base de fortalecimento é aquela especialmente desenvolvida para mulheres com unhas fracas, quebradiças e pouco resistentes. A ideia é que a fórmula seja enriquecida com artigos específicos e que, com o uso contínuo, a ponta dos dedos fique mais saudáveis e fortes. A colorama tem também um vidrinho fortalecedor de unhas. A outra é a Nutribase pró-fortalecimento, todas compostas por ceramidas, flúor e cálcio, substâncias que ajudam muito as unhas que quebram com mais facilidade. E a próxima que o Franco está colocando aí é a base de fortalecimento da BIFIC. E a quarta e última é a base de crescimento. Quem percebe que o crescimento das unhas é ou está mais lento do que o normal, pode apostar sem medo nas bases específicas para isso. Elas vão ajudar a garantir que a pontinha dos dedos alongue sem quebrar e o mais rápido possível. O Franco está colocando a base pró-crescimento da colorama, que também é composta de ceramidas com extratos de chá verde, que tem como função estimular o crescimento forte e rápido para um visual incrível. A próxima é a base de fortalecimento da BIFIC, que eu acho ótima porque é uma das minhas preferidas. Muito bem, pessoalzinho querido, vale lembrar aqui também que cada fabricante de esmalte tem a sua linha de tratamento. Seria interessante que ao escolher o seu esmalte você escolhesse a base da mesma marca para você testar, ok? Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, pessoalzinho querido, não esqueça, deixe o like, comenta aqui embaixo que é muito importante para o fortalecimento do canal. A gente vai se ver no próximo vídeo, um grande beijo e até!